Vamos fazer um pequeno estudo de caso, com todo respeito ao nosso irmão João de Deus, que na verdade o nome dele é João Teixeira de Faria, irmão em humanidade. Vamos ver só algumas informações. Bom pessoal, eu comprei, eu estive lá, eu moro pertinho lá de Abadiânia, que é em Goiás. Fica duas horas e meia de Brasília. Eu estive lá, quatro vezes, e eu comprei o guia para os visitantes. Você vai na livraria e compra o guia com as várias instruções, como é que funciona a casa, todas as orientações direitinhas, porque tem muitos detalhes. Eu trouxe do guia, essas informações aqui, exceto a primeira, tá? A primeira são de entrevistas. Eu escutei já uma entrevista dele, ele declara-se católico, apesar que ele não tem práticas católicas, não é? Na verdade, ele é espiritualista, ele não é espírita, porque espiritualista é quem acredita nos espíritos, na vida após a morte. O católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, mas não é espírita, espírita é uma espécie de espiritualista, é quem segue, quem conhece, quem estuda as obras de Allan Kardec, tá certo? Ele não é kardecista, a gente às vezes tem que dizer que é kardecista, porque o pessoal confunde espírita com banda, com nada contra, nossos irmãos do candomblé, da Umbanda, mas são coisas diferentes. O espiritismo é uma doutrina muito bela, científica, baseada nos estudos do pedagogo, do cientista e poliglota francês, chamado Allan Kardec. Bom, lá no guia vai mostrar que tem orações com textos, orações de textos católicos, todos os dias de nove horas. Olha que interessante, numa casa que tem oração com textos, tem o texto lá. Louvores aos domingos, não é? Isso aqui não é a prática espírita, no espiritismo não tem orações com textos, não tem amuletos, não tem talismãs, não tem palavras mágicas, não é? A doutrina espírita não tem, não tem bebidas alucinógenas, poderíamos acrescentar hoje, com todo respeito a quem utiliza, não tem paramentos, não tem roupas especiais, não tem sacramentos, não tem imagens, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem cobrança de dízimo, então ela não é uma religião propriamente dita, ela só é religião no sentido mais amplo da palavra de ligar o homem a Deus, está certo? É importante a gente conhecer esses detalhes. Deus deve ser adorado em espírito e verdade, como ensinava Jesus, a mulher samaritana. Então tem louvores, não é? Também não é uma prática do espiritismo, tem cânticos, tem música, tem coral, maravilhoso como teve aqui, mas não são propriamente louvores, todos horários nove da manhã. Lá tem um triângulo de orações fixado a uma parede, que você deve colocar a cabeça por alguns minutos lá e fazer suas orações para ser melhor atendido. Está lá no guia, está lá no guia direitinho. Tem banho e cama de cristal, ou seja, cristalterapia, com luz, ou seja, tem cromoterapia. E é pago isso, você paga para fazer o banho de cristal, cama de cristal. Tem um banho de cachoeira também, que está lá no guia dizendo que é um local sagrado da casa. As entidades trabalham com você, inclusive lá no banho de cachoeira. Massagens podem ser indicadas pelas entidades, e elas são pagas, elas são, olha, um massagista de tal tem um cartãozinho lá e ele indica para a pessoa, nunca vê, mas tem lá no guia para os visitantes. Tem também superstições, que no espiritismo não tem, não pode cruzar os braços, as pernas, a bolsa não pode estar cruzando assim por cima do corpo da pessoa. Na corrente, lá tem uma corrente, como se fosse uma corrente magnética, ou uma cor desse tipo, uma corrente de meditação, ele chama de meditação, e não pode usar chapéus, usar óculos escuros também nas salas da corrente. Lá necessariamente tem que vestir-se obrigatoriamente de branco, então vejam que tudo isso aqui não é espiritismo, tá? Vejam que ele realmente não é espírita. Lá tem várias, dezenas mesmo, imagens grandes e esculturas também, estátuas grandes de santos, não é, sobretudo católicos. Tem uma livraria que na verdade é uma loja, porque ela vende biografias do João de Deus, vende o guia de visitantes em vários idiomas, livros espiritualistas, também tem livros espíritas lá, é a parte boa e ruim ao mesmo tempo, não é? Porque mistura, a pessoa acha que lá é espiritismo. Tem cristais para vender, tem terços, tem presentes, olha o que diz o guia, tudo é energizado pelas entidades. E se você quiser levar uma carga suplementar de energia, então você compra alguma coisa na livraria. Olha pessoal, isso não é uma livraria espírita, não é? A gente não acredita nessas coisas e vejam a que ponto nós chegamos. Isso é coisa do ser humano, não é? É coisa do ser humano mesmo. Tem venda da água fluidificada, então tem lá, não tem um local para você trazer a sua aguinha, não, você tem lá um local que eles vendem lá, de garrafões grandes ou pequenos também, tá? É uma fonte de recursos para casa. Tem uma distribuição de sopa, é gratuita a sopa, mas diz o guia que a sopa é energizada e diz que ela é um medicamento também, é a própria sopa. O problema principal, inclusive, indicado pela Federação Espírita Brasileira num artigo, publicado no site da FEB, atendimento a sós, não é? Então eram nesses atendimentos a sós que havia os assédios, segundo dizem, não é pessoal? A gente não tem como saber, mas são centenas de denúncias, não é? Mesmo que a gente saiba que algumas pessoas podem estar querendo tirar dinheiro dele, porque ele é muito rico, mas centenas de pessoas denunciando. Tem alguma coisa estranha, não tem? Tem alguma coisa muito estranha, não é? Ele deve responder, diante da justiça dos homens e da justiça de Deus. Tem cirurgias espirituais sem cortes, a maioria das pessoas não é cortada, não, mas também tem com cortes, se você quiser, você fica no final e pede para ter a cirurgia chamada visível, e sem a sepsia. Então, nós temos a orientação das federativas, normalmente, de que nos médiums curadores, que podem ser espíritas, Jesus era médium curador também, não é pessoal? Ele curava as pessoas. Mas que não deve tocar na pessoa, e muito menos usar instrumentos cortantes. Porque ali a gente vai estar respondendo até pelo crime do exercício ilegal da medicina, não é? Lá, diz que os índices de infecção são baixos, mas não pode acontecer? Pode acontecer, não é? Por que fazer isso? Então, vamos tentar evitar essas coisas, não é? Tem venda e doação de medicamentos, a base de maracujá, né? Passiflora, lá diz que é maracujá mesmo, não tem nenhuma, nada assim, coisa não do além, mas são os fitoterápicos energizados pelas entidades. Então, numa casa espírita, não tem venda de remédio, nem venda de fitoterápico, muito menos energizado, não é? Nada contra a fitoterapia, eu tomo fitoterapia, por exemplo, para aumentar a testosterona, uso tribulos terrestres, não é? Para ajudar a engravidar, o meu urologista passou. Tem funções como filhos e filhas da casa, então, ele diz, olha, você é filho da casa, aí a pessoa cria como se fosse um vínculo para estar sempre indo e ajudando a própria casa. Ela não é a casa de Dom Inácio, não é filiada ao movimento espírita, ela não fala que é casa espírita de Dom Inácio, é só casa de Dom Inácio, tá? E lembrar, pessoal, que ser médium não quer dizer que é espírita. Então, eu posso ser médium, posso ser católico, posso ser protestante, posso ser ateu, e também não quer dizer que é uma pessoa evoluída. Ser médium, a mediunidade é conferida aos homens, assim como a inteligência, para bons e para os maus. Hitler não era muito inteligente? Era muito inteligente. Quantos políticos nossos irmãos também são tão inteligentes, não é? Então, cuidado, não vamos idolatrar, divinizar, nem médiums, nem espíritos. Kardec, desde o início, descobriu que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Então, tem espírito que sabe tanto quanto a gente, tem espírito que sabe menos do que nós, tem espírito que tem que aprender espiritismo, porque não conhece, tá? Não é porque morre que a pessoa aprende espiritismo, não. Então, com centenas de denúncias, será que ele seria inocente? Difícil, não é? Difícil. Será que houve enriquecimento às custas da mediunidade? Então, o espiritismo é radical nesse ponto, não é? De dizer que daquilo que de graças é beijo, de graças dá. Tem um capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo sobre esse assunto. E por que citar? Porque lá no guia fala sobre o espiritismo, a gente fala até do nome de Allan Kardec no guia para os visitantes. Então, por quê? Porque o espiritismo goza de uma boa reputação e as pessoas utilizam da reputação do espiritismo para dar mais respaldo para elas, não é? Isso não é bom. Coloque lá o nome que você quiser, mas não coloque o nome de espírita, porque espírita é aquela que é baseada nas obras de Allan Kardec, está certo? A gente tem um seminário chamado Os Perigos da Mediunidade, quem quiser confere depois, a gente fala sobre os médios curadores, mostra que Jesus curava também, mas a missão de Jesus não era curar corpos, porque depois a pessoa ia adoecer de novo e depois ia desencarnar, todo mundo desencarnou, Lázaro desencarnou, a filha de Jairo desencarnou, o filho da viúva de Naim também, todos morreram. Não é curar corpos, ele fazia aquilo para chamar a atenção para a mensagem, porque a mensagem é que nos cura, que nos liberta, que nos modifica, que nos transforma moralmente, para que as pessoas acreditassem que ele era verdadeiramente o Messias e não creram nele mesmo assim. Só lembrar aqui, tem um médico muito conhecido aqui no Brasil que tem um canal no YouTube, participa de programas de televisão muito assistidos, e ele foi dizer que ele era charlatão e coloca todo mundo no mesmo saco, como charlatães. Dá vontade de escrever para ele, senhor, então quer dizer que Jesus também era um charlatão, porque Jesus curava, você está dizendo que todo mundo que cura sem ser médico é charlatão? Os santos também da igreja, eles são todos charlatães? Então as pessoas chegam aos extremos também, não é? Faz um trabalho muito belo, que Deus o abençoe, torcendo para que ele deixe esse ateísmo, não sei se é qual a sua religião não, mas não demonstra a sua bela sua religiosa não, esse grande missionário, como a gente sabe, missionário do bem, que são os médicos. Então, está aqui, vamos em frente, tem muita coisa. Agora o nosso irmão João de Deus também tem méritos, não tem pessoal? Olha, a casa lá vai completar quase 50 anos agora, 2026, completa 50 anos, desde criança ele já era médium, já praticava muitos, muitos fenômenos, curou milhares de enfermidades, milhares de pessoas foram receber um alívio, não é? Ele levou ou devolveu a fé a muitas pessoas, quantos europeus, pessoal que não acredita mais em nada lá na Europa, tudo ateu, e voltaram a acreditar em alguma coisa por causa dele, não é? Ele dizia que Deus é que cura, não era ele? Dizia que os médicos são os missionários de Deus, não devemos deixar o tratamento, ele merece as nossas orações, meus amigos, porque é uma medida muito difícil, é muito fácil a gente falir, se a gente tivesse o lugar dele, será que a gente não faria a mesma coisa? E ele tinha, parece, realmente, alguma questão, alguma enfermidade nessa área da sexualidade, não é? Dizem que ele tem 11 filhos de 10 mulheres diferentes, então tem pessoas que tem problemas na área da sexualidade, não é? A gente tem que respeitar, agora tem que orientar e tem que responder, diante da justiça, não é? Então ele merece nossas orações, e merece nosso estudo, para que a gente aprenda a não acontecer isso com outros médios, porque muitas casas espíritas têm tratamentos espirituais, raras têm cirurgias espirituais, mas a gente precisa conhecer, e para a gente aprender sobre esse assunto, não é? Você está fazendo uma grande lição, aproveite para orientar seus familiares, seus entes queridos, e mostrar, deixar muito claro, que ele não é espírita, está certo? Pessoal, todos os meus slides estão no meu site, tá? nazarenofeitosa.com.br, se você quiser depois pegar essa relação completa, além dessa palestra estar no meu Facebook, Nazareno Feitosa Expositor Espírita, você pode baixar o slide também, lá em Word ou PDF, tá? Eu não uso PowerPoint, não.